Bom, pessoal, fazendo um videozinho curto aqui, só pra esclarecer algumas coisas, né? Que a osteopatia, ela não é só instalar a coluna. Então, hoje, mais cedo, eu atendi uma pessoa que tá sofrendo com uma ciática há muito tempo, né? E essa pessoa falou que ficou meses pensando em vir ao osteopata, mas estava com medo de vir aqui e instalar a coluna, né? Porque a pessoa morre de medo de instalar a coluna, etc. Então, você que é fisioterapeuta e quer recomendar a osteopatia, né? Saiba que a osteopatia não é só o estalo na coluna, né? O estalo na coluna representa apenas uma pequena parcela do que nós fazemos durante a nossa sessão. Então, a osteopatia, a gente trabalha com técnica de Jones, técnica de muscula-energia, liberação miofacial, entre outras técnicas, técnicas funcionais, que são técnicas bem sutis e bem incômodas pro paciente. Então, são diversas coisas que a gente pode trabalhar pro paciente ter um conforto, né? E não precisar fazer o trust, né? Que é a manobra de alta velocidade com uma pequena amplitude, né? E gera aquele estalo, né? Então, a gente não precisa necessariamente fazer o trust durante a sessão, tá? E você que é o fisioterapeuta também, que quer fazer a osteopatia, principalmente as mulheres, né? Que sempre comentam, né? Ah, nossa, você faz osteopatia, não tem que fazer muita força, não sei o quê. Então, assim, não é... A osteopatia não é só força, né? A gente trabalha de forma a nos preservar também, né? Então, a gente não trabalha usando muita força e não necessariamente fazendo o trust. Então, se você tem dificuldade de fazer o trust, né? Se você é fisioterapeuta e pretende fazer a osteopatia e tem medo de fazer o trust ou acha que vai ter dificuldade com esse tipo de técnica, né? Não se preocupe, porque você vai aprender uma outra infinidade de técnicas que não necessariamente precisam fazer o estalo da coluna, tá? Então, fica a dica aí, né? Pra vocês e pros pacientes também, né? Pra saberem que a sessão da osteopatia pode ser uma coisa bem mais tranquila sem os estalos na coluna. E também, né, o próprio Steele, quando o Steele é o inventor da osteopatia, né? O cara que pensou em tudo isso, né? O Steele, ele mesmo, as técnicas originais dele não tinham trust, né? Então, as primeiras técnicas da osteopatia, as primeiras que foram surgindo, elas não tinham trust. Então, as técnicas originais, elas são suaves também, né? Então, a gente aprende isso durante o curso e aprende essas várias outras formas de trabalhar, tá? Então, quem vai recomendar já sabe e quem quer fazer um curso de osteopatia também, agora fique sabendo que você vai ter várias ferramentas aí pra trabalhar. Falou!